Onde ele cai, Linho? Agora, já que quando você joguei ele assim, você já não pode arrastar. Olá! Bom dia! Oi, bom dia! Aí, ele só vai limpar aqui onde caiu, ó. Aí, pra você largar um pão desse aqui, já tá soltinho do jeito. Só vem pra você, a gente pega uma cia. Espalhando. Aí, vai tirando só o amareladinho por cima, tá vendo? Até não tá muito caro, essa é a cor dela. Aham. Olha a mantela. Aí, aqui eu tô limpando imediato, mas quanto mais ágil, mais limpo. Esses arranhamos e sai tudo, hein? Aí, esse aqui é o impermeabilizante. Depois ela jogou o produto lá, né? É. Aí, esse impermeabilizante é dois litros. Aqui, você tá pegando só dois litros, ó. Um garão cheio, você faz o apartamento todo. É, o apartamento todo. Esse aqui, você vai fazer, acho que só esse pedaço aqui, ó. Dois litros. Mas aí, eu posso passar e pode esfregar com a... Com a... Com a macia. Com a macia. Com a macia. É. Mas aí, só ele? Não precisa poder ter gente, Renato? Não, só ele. Não mistura com o kiboba com a ração química. Tipo, só água mesmo. Só ele, primeiro. Ele molha o piso. Depois você vai enxaguar à vontade pra limpar. Aqui, ó. Deixa eu limpar logo o quadradinho pra gente ver. Tá bom. Aí, o rejunte também limpa, tá? Só que você tem que focar nele, jogar o produto nele. Tava bem arranhadinha também, essa aí. É, essa é a cor da peça mesmo. É. Vai tirar só o amarelar mesmo. Aí, esse quente menor vai dar pra você fazer só esse lado de cá. É muito importante. E o outro, depois você passa... Depois você limpou tudinho, enxagou, tiver bem sequinho. Você pega um pano, você já enxerou com cera líquida? Desmarcado? Encolou? Já. É igual. Você joga um pouquinho do pano e vai levar no grito. Joga um pouquinho do pano e vai levar no grito. Ou joga no chão e vai espalhando sem excesso. Tchau. 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 Tchau.